Olha aqui, ó. E se faltou alguma coisa? Eu olho aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa. Tá tudo naquelas notas. E naquelas notas tem mais coisa ainda, viu? Tá. Ó. Vamos pegar... Eu já podia ter... Ah, sim! Me desculpe, mas eu vou... É, vou fazer aqui. Vou fazer aqui pra não baldear a sequência. Você tem P. Aí você tem Q. Aí você tem P, implica Q. Vamos pescar dali, né? Você tem Q, implica P. Então vamos repetir. V, V, V e V. V, F, F e V. E eu vou montar aqui no final uma outra, que é a seguinte. P, implica Q. Isso é uma proposição. Eu tenho... Desculpe. Falei uma coisa, escrevi outra. Você tem P, implica Q. E você tem Q, implica P. O que é isso? E vou pegar essas duas. E vou fazer a conjunção das duas. Como é que fica a conjunção? Ó, isso aqui é um problema. P implica Q. E Q implica P. Como é que fica a conjunção? Me dá os valores aí. Um, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Quando e somente quando isso aqui é falso? Quando é? Quando as duas têm valores lógicos distintos. Olha a pergunta. Tudo depende dessas duas. Isso aqui está parametrizando tudo, certo? E a minha pergunta foi. Quando é que isso aqui é falso? E aí eu estou perguntando em relação aos possíveis valores lógicos de P e de Q. Isso aqui só dá falso quando as duas têm valores lógicos distintos. Porque quando as duas têm os mesmos valores lógicos, essa proposição aqui é igual. É, desculpe. É verdadeira. Quando P e Q têm os mesmos valores lógicos, essa proposição é verdadeira. Ou seja, diga. Quando o professor está falando que o P é falso e o P é verdadeiro, como o P implica quem é verdadeiro? Hã? Quando o P é falso e o P implica quem é verdadeiro, como o P implica quem é verdadeiro? Você não estava aqui desde o início, não? Não. Ah, por isso. Eu gastei, eu acho que uns 15 minutos, explicando o porquê dessa definição aqui. Levando em conta o senso comum. E agora você vai assistir a aula e vai ver a explicação. Tá? Porque agora eu já estou na... É por isso que é bom gravar, tá? Porque aí eu tenho essa discussão. Vá lá e presta atenção agora. E vai sair no... Ó, tá? Tá bom? Tá bom? A pergunta... Ele está perguntando por que que quando tem esses aqui, né? Por que que dá esses valores de P implica quem e quem implica... Eu já expliquei. Tá? Levando em conta o senso comum. Por quê? O senso comum, ele reserva... Tudo bem, vou dar uma colher de chá. O senso comum reserva se a construção gramatical, se a afirmação A, então a afirmação B, para o caso em que a veracidade da afirmação B é consequência da veracidade da afirmação A. Conclusão. Conclusão. Uma implicação no sentido lógico, tá? A única situação é que ela vai ser falsa, é se essa for verdadeira e essa for falsa. Isso vai ao encontro do... Do senso comum, da linguagem formal. Aí eu dei várias aplicações aqui, é bom que você entenda, inclusive aquele do número imenso, né? O número quatrilhão, sei lá, tudo. Exatamente para ver por que que falso e falso dá verdadeiro numa implicação. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. A única possibilidade por implicação ser falsa é... O antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Isso por quê? Porque a definição de uma implicação... Tá certo? É isso, ó. Quem é P implica que? Qual é a definição de P implica que? Qual é? Não P... Ou... Que? Isso é a definição da implicação. Da definição. Essa composição aqui, ela é tão especial que ela recebe o nome. Ela recebe o nome de implicação. E ela tem uma anotação própria para ela. Que é isso aqui. E toda discussão vai a um encontro do senso comum. Tá? Da intuição. Bem, agora veja aqui, ó. Quando é... Quando é... Ou seja, quando é que isso aqui... Aí olhando para cá, ó. Olhando para cá, você vê sentido que a equivalência tem que ser definida dessa forma. E quando é... Tudo bem. Essa... 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 Composição aqui é verdadeira? Se, somente se, as duas... Tá? Quando e somente quando, as duas têm os mesmos valores lógicos. Ou seja, quando essa implicação e a sua recíproca, também são verdadeiras. Por isso é que ela recebe o nome de equivalência. Tá? Aí vem a definição. Definição. Sejam P e Q... Sejam P e Q... Proposições. Tá? A proposição... Essa proposição que aí está. P implica Q. Conjunção com Q implica P. Que é a conjunção da proposição com a sua recíproca. Ela é... Ela é denominada... Nada... Equivalência... Equivalência... De P... Com Q. E pela tabela... Quando é que ela é verdadeira? Quando as duas P e Q são verdadeiras... Ou as duas P e Q são falsas. Tá? Quando as duas são verdadeiras... Se uma é falsa e a outra é verdadeira... A equivalência é... Falsa. Então, ela é denominada... Equivalência de P com Q... E é denotada... Ou sendo... Denotada... O símbolo que se usa. Sendo denotada por... Por isso aqui, ó. Que é bem sugestivo. É outra proposição... Interessantíssima... Com posição de duas proposições P e Q... Que recebe o nome de... Recebe o nome... Tem um nome reservado pra ela. Recebe o nome de... Equivalência. E tem uma anotação especial. E quando é que ela é verdadeira? Quando as duas são verdadeiras... Ou quando as duas são falsas? Outra afirmação correta. As duas são verdadeiras... Quando é que as duas são verdadeiras? Quando... Quando é que... Desculpe. Quando é que P... A... Como é que se lê? Lê-se. Lê-se como? Você tem P... É equivalente a quê? Vamos organizar as ideias. E afinal... A lógica é pra organizar exatamente isso. Organizar as ideias. Então quando eu começar a me atrapalhar... Eu tenho que dar a parada, né? Porque senão... Já é um negócio pra organizar as ideias. E você com as ideias desorganizadas... Não vai dar resultado bom. Então lê-se... Lê-se assim... P... Se... E somente... Se... E somente... Se... Que... Ou então... Tá certo? Lê-se também. Ou... Ou assim... P... É condição... Como lá... P é suficiente pra quê, né? E quê é necessário para quê? Quando você tem uma implicação... Você além das leituras... As outras leituras que eu coloquei aqui... P implica quê? Se P... Então o quê? Vou ter... Tem essas duas formas de ler. P é suficiente para quê? O quê é necessário para quê? E aqui na equivalência... Como é que dá? P... É condição necessária... Eu tô omitindo a palavra condição... Por preguiça... Certo? Por economia de escrita... Que é necessária... E o quê? E... Suficiente... Para quê? É assim que se lê... Esse símbolo... Ou lê assim... Ou lê como de baixo... Ok? E quando essa equivalência for verdadeira... Você diz que P e Q... São proposições equivalentes... Tá? Aí vem a definição... Tem umas sutilezas aí... Espero que vocês entendam... Outra coisa... Uma coisa é como se lê... A equivalência... Outra coisa é... O que... Dizemos... Quando a equivalência é uma proposição verdadeira... Diga... É isso que eu vou dar aqui a definição... Olha... Isso é uma operação... De P... Envolvendo P e Q... E os conectores... Porque isso aqui... Envolve o quê? O ou... A negação de P... Isso aqui envolve o ou... A negação de Q... Isso aqui é uma proposição composta... E ela recebe o nome de... Equivalência de P com Q... Não... Não... Isso aqui... Não... 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 Ela recebe o nome... Essa proposição... Isso aqui é uma proposição... Ela tem um nome... Ela é denominada... Ela é denominada... Equivalência de P com Q... E é denotada... Dessa forma... Essa... Equivalência... Pode ser verdadeira... Ou falsa... Porque é uma proposição... Isso é uma coisa... A outra coisa... É o que vem na definição... Que eu vou colocar aqui... Sejam P e Q proposições... É outra definição... Sejam P e Q proposições... Dizemos... Que... P... É... Equivalente... Ó... Isso aqui é outra forma de se expressar... Dizemos que P é equivalente a Q... Uma coisa é como se lê esse símbolo aqui... Como se lê essa anotação... Como é que se lê essa anotação? P... Se somente se Q... Ou então... P... É necessária... E suficiente para Q... Isso aqui é como se lê... Agora... Uma outra coisa... Nós dizemos que P... É equivalente a Q... Ou... Que... P... É... Condição... Necessária... E condição suficiente para Q... P... É condição... Necessária... Reflitam sobre o que eu estou falando... Pense mais sobre proposições... Que vocês vão ver... São coisas diferentes... É sutil... A diferença... Dizemos que P... É condição... Necessária... E... Suficiente... Para Q... Para Q... Quando... P... Se somente se Q... Quando... A proposição... Proposição... Como é... Qual é o nome dessa proposição... Qual é? Me responda... Qual é o nome dessa proposição? Equivalência... De P... Com Q... Quando essa equivalência... For verdadeira... Você diz que P... É equivalente a Q... Ou que P... É condição... Necessária... E suficiente... Para Q... Quando a proposição... Aqui... É verdadeira... É a mesma coisa... Que está aqui... Como é que se lê... Esta... Implicação... Como é que se lê? Isso aqui... É uma proposição... Composta... Gerada... A partir de P... E de Q... Como é que se lê... Essa proposição? Eu tenho P e Q... Eu gero... Uma terceira proposição... Que a P... Implica Q... Ela pode ser verdadeira... Ou pode ser falsa... E como ela deve ser lida? Como é que se deve ser lida? Como é? P... Implica Q... Ou... Implicação de P com Q... Ou então... Se P... Então Q... São as três possíveis formas de você ler... Esse símbolo... Implicação de P com Q... Ou então... Se P... Então Q... Ou então... P... Implica Q... E... Quando elas são... Quando esta implicação é verdadeira... Aí você diz... Ó... P... Implica Q... Aí já passa a ser uma... Afirmação mesmo... Sabe? É como se eu dissesse... Ó... P... Implica Q... É verdadeira... Mas não diz... P... Implica Q... É verdadeira... Eu digo simplesmente... P... Implica Q... Ser... Nordestino... Implica ser... Cearense? Não... Ser... Cearense... Implica ser... Nordestino? Sim... Mas isso... Eu não gosto nem de dar esse exemplo... Porque isso pressupõe... Família de... Proposições... Que é algo que eu vou dar mais na frente... Tá? O fato é que aqui... Quando é que eu digo que duas proposições são equivalentes? Quando a equivalência entre elas é uma proposição verdadeira... Olha a sutileza... É sutil... Mas você tem que perceber a diferença... Uma coisa é a proposição... Se ela é verdadeira... A proposição recebe o nome... E se ela é verdadeira... Se diz algo a respeito dela... Que usa as mesmas palavras... Você tá entendido? Entendendo? Por exemplo... Ó... Pegue P... Pegue aqui... Pegue P... 1... Maior do que 2... Pegue Q... Raiz de 2... É racional... Vamos ver isso... Olha aí... Entendimento... Bem simples... Mal do que 2... É... Inconscientemente... Há uma dúvida aí... Que tá aparecendo na cabeça de vocês... Mas é porque você tá pensando em termos... E eu sou capaz de dizer isso... Você tá pensando em termos de família de proposições... Você não está pensando... Conseguindo falar numa proposição somente... E numa operação com duas proposições... Você fala... Você tá pensando numa família de proposições... Que é algo que eu vou definir... Mais à frente... E aí você vai entender... A diferença... Entre o que é uma proposição... E o que é uma família de proposição... E aí para que uma família de proposições... Vire uma proposição... Aí eu preciso de... Os negócios chamados... Quantificadores... Que são os quantificadores... O quantificador universal... E o quantificador... Existencial... Calma... Calma... Tá... Vamos primeiro aqui... Um maior do que dois... Essa proposição é falsa? Falsa... Falsa... Essa proposição o que? Ela é o que? Falsa... Agora quando eu escrevo... Conclusão... Quando eu escrevo P... Se e somente se que? Verdadeira... Então o que é que eu digo? Esta proposição... É equivalente a essa... Entendeu? Isso aqui é uma equivalência... Pode ser verdadeira ou falsa... No caso aqui ela é o que? Verdadeira... Então o que é que se diz? P e Q são... Equivalentes... P e Q são equivalentes... Mas tem uma noção... Tem uma noção... Deu tempo aí? Dá parada...